Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki e galera bem-vindos a Academia School Simulator Estamos montando nossa maravilhosa escola aqui, mais um episódiozinho na tela pra vocês Muito obrigado pra todo mundo tá acompanhando essa campanha, pra todo mundo tá deixando aquele like Inclusive, já desce aqui, deixa aquele like, na moral, se você conhece o trabalho do Aka, tá? Você sabe que tem um conteúdo aqui que eu vou te entregar de qualidade Desce aqui, deixa aquele like, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Considere se inscrever E muita coisa aqui Tem muito conteúdo de estratégia, tem muito conteúdo de taikon, tem muito conteúdo parecido aqui com School Simulator Enfim, inclusive não é a primeira vez que eu trago esse jogo aqui pro canal, né? Galera, vamos lá, deixa eu consertar isso aqui O que que acontece, galera? Agora na jogatina, tá? Basicamente vai ser passar o ano, eu não tenho muito o que fazer aqui Pra não falar que eu não tenho o que fazer, eu tenho as tarefas aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena se aplicar E eu já volto pra mostrar Galera, eu tava olhando aqui Não tem nada exatamente que, nossa, meu Deus, que maravilha Mas tem um arrume um advogado aqui Que ele vai me dar dois mil adiantados e mil por bônus de conclusão Que basicamente eu tenho que fazer Eu tenho que chamar um advogado, eu tenho que construir um escritório, atribuir esse advogado Eu tenho que contratar um advogado Bom, contratar um advogado, fazer essas coisas aqui não é a coisa mais barata do mundo Mas isso aqui vai me ajudar com os eventos que acontecem Sabe aquela porcentagem que aparece? Tem alguns eventos que aquilo lá me ajuda, né? O advogado pode me ajudar em alguns daqueles eventos Não são todos, mas principalmente nos eventos que são ruins, que são prejudiciais Geralmente o advogado me ajuda Então eu vou contratar Eu vou pegar isso aqui, arrume um advogado Bem, galera, eu acho que a eficiência que vem Não, galera, não vai rolar Na verdade, a melhor coisa a se fazer aqui agora vai ser atestado de saúde Que vai me dar vinte mil de bônus de conclusão, tá vendo? Não dá prestígio nenhum, mas dar vinte mil de bônus de conclusão Basicamente eu tenho que esperar quatro dias aqui Então vamos clicar em aplicar aqui Esperar os quatro dias E consertando as coisas que precisam consertar E expulsando os balandros que vão aparecendo E fazendo coisas desse tipo, tá bom? Já volto com vocês assim que o tempo passar um pouco mais aqui, galera Galera, tô olhando aqui E não tá rolando Nós realmente precisamos contratar mais um funcionário Eu preciso de mais um zelador, galera Simplesmente não dá, tá? É uma pena porque isso vai me dar um custo aqui Eu não queria pegar agora A gente tá ganhando muito pouco dinheiro por dia Contudo, realmente não tava dando Então deixa eu colocar aqui nas rotas Vamos editar aqui Vamos colocar mais uma pessoa nessa rotinha aqui, ó E deixa essas coisas aqui acontecendo Mais um dia se passou Ok Tava dando uma olhada aqui nos nossos custos totais Pra ver o que mais nos gasta dinheiro E eu olhei, galera Inclusivemente água, tá? Uma das coisas que mais gastam dinheiro E se eu não me engano Tem uma pesquisa que diminui o custo das águas Olha isso aqui Galera, de fato tem, mas é bem caro 9 mil e 7 mil Contudo, dá 20% de desconto, né? 20% de desconto na nossa água aqui Vai ser... Vai ser o quê? Vai ser um total mais ou menos 140 É, não, não vale a pena É muito dinheiro investido pra pouco retorno Simplesmente vamos continuar aqui Deixa o tempo passar Vamos pegar nossos afazeres ali E boa Mais um eventozinho Vamos ver o que vai chegar agora pra gente, galera Aceitem Sua escola foi atingida pra um terremoto Oh, God 40 fucking objetos e menos 80 de prestígio Yay 30 estudantes se machucaram Não Eu tô com a porcaria do afazer lá Que eu não posso ter ninguém machucado Caramba 30 estudantes machucados E um monte de objeto detonado, galera Olha que lindeza Obrigado, jogo Obrigado por ter feito isso comigo Eu gosto tanto de você Tá bom? Na verdade, antes de fazer isso Eu preciso mandar o pessoal pro hospital, galera Como aqui no hospital Porque eu não tenho espaço suficiente pra isso Né? Simplesmente não tenho Então a gente vai ter que chamar a ambulância E vamos ter que colocar os estudantes aqui E eu nem tenho tanta grana, assim Tá bom Calma aí Ai, galera Ah, maldito jogo É aí que tá pior do que Europa Universalis 4 Eu vou te falar, viu Tá bom Ah, vamos consertar essas coisas aqui Porque Essas coisas aqui Não, não, não Não quero demitir funcionário, não Quero consertar o fogão Conserta o fogão aí Vamos ver o que mais que é essencial Ah, pelo menos Algumas vendas aqui É importante Meu Deus Conserta aquilo lá Ah, os bebedouros aqui São extremamente importantes Conserta, conserta Cara, as camas são muito importantes, né? Tem as camas também A gente não Oh, God Tá tudo explodindo, galera Os vasos Ah, acabou a granada Ah, meu susto tá acabando Eu sei E tem que tratar todo mundo aqui A gente não tem cama O negócio não tá legal, galera O negócio não tá legal Yes Obrigado, jogo Obrigado Galera Olha o estrago Que aquele negócio fez Cara A gente tá devendo Menos 4 mil Eu não sei exatamente Por que que a gente tá devendo Menos 4 mil A gente tá Tá bom Menos 4 mil A gente tá devendo Tem um monte de coisa quebrada Inclusive o nosso congelador Quebrou, galera Inclusive o nosso congelador Quebrou Ah, eu tô bem preocupado Porque eu não acho Que vai ter comida Para os nossos estudantes Eu quero até ver Quando eles saírem dali Mas eu realmente acho Que a coisa tá Bem feia, tá A gente tá fazendo 600 de fluxo de caixa Ali diário O que não chega Nem perto Do que a gente precisa Ah Mas Eu começo a achar Que realmente Nós não vamos ter comida aqui Deixa eu fazer uma coisa aqui Com o aluno Ah, a gente teve Tá bom É, a gente teve Então tá bom Deixa eu fazer um roteamento Aqui de novo Vamos editar essa rota aqui Em particular Essa três aqui Eu quero vir pra cá Porque esse lugar aqui Sempre tá sujo Eles não tão limpando ali Tá vendo Então estão me preocupando Um pouquinho Vamos colocar os geladores Pra passar lá também Ah, quando eu tiver grana Eu preciso muito ajeitar Os banheiros Eu preciso muito ajeitar Isso aqui Eu preciso muito ajeitar O nosso congelador O que vai rolar Estudantes fizeram xixi É, é a vida Sorry Tomara que a galera Não fique doente Tá Já tem cinco doentes Por conta disso Oh, no Sabe o que significa Cinco doentes? Significa que a gente Não vai terminar Isso aqui nunca Sabe o que significa Não terminar aquilo ali nunca? Significa... Ah É isso Vamos passar aqui os dias Vamos ver o que vai rolar Galera Eu tô pensando aqui A gente tá tão negativo assim Isso foi um bug Sabe o que foi o bug? Ah Por algum motivo Eu clicava aqui E esses caras Não vinham consertar Então eu cliquei várias vezes E eu acho que minha grana Foi descontada Né Eu sinceramente acho Porque Não teve nada Que nos deixaria tão negativo assim Eu sinceramente acho Que isso aqui foi um bug do jogo Que é uma pena, né Vai fazer o que? Let's go Galera Eu sinceramente Eu não achei injusto Aquilo lá que aconteceu A gente ficou tão negativo assim Por causa de bug De fato foi Não faz Não faz muito sentido Isso ter acontecido, tá Então o que eu fiz? Eu simplesmente voltei aqui O save Antes de dar aquele evento Ah E vamos Vamos continuar aqui, né Vamos continuar pra ver o que acontece Eu terminei A do advogado Eu terminei, né Não, não terminei Não fiz a do advogado Aqui nós escolhemos fazer O atestado de saúde Já foi em um dia Tá bom Vou deixar o tempo passar aqui Vamos ver o que vai acontecer Tomara que não aconteça mais aqui e lá E agora A nota mental, né Não ficar clicando Pra consertar o mesmo item Porque pode dar muito ruim Ah Vou deixar o dia aqui passando Deixar as coisas acontecendo E eu já volto com vocês Galera Sabe o que eu descobri? Conforme os funcionários Vão andando pra terra E quando eles voltam Eles sujam o piso Então você ter uma Uma região Onde tem terra Indo pro piso Não é a coisa mais interessante Do mundo Dado isso Eu vou tentar Ladrilhar o melhor possível Aqui pelo menos Tá Ainda sobrou uma grana Sobrou Então vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Pronto Isso aqui já vai resolver Pra gente Então vamos ladrilhar Isso aqui Dessa forma Vai diminuir um pouquinho A sujeira Que tá acontecendo Aqui, tá galera Vai diminuir muito Na verdade A sujeira Hora de aumentar Aqui um pouquinho A quantidade de mesas Que nós temos, galera Porque isso aqui Não tá sendo suficiente Pra ser muito sincero Ah Eu acho que eu vou fazer Uma aqui Outra ali Meio que deixar um corredor Acho que isso tá ok, né Acho que isso tá ok Vamos colocar essa aqui Primeiro E um banquinho de cá E outro banquinho de cá E ok Ah O pessoal tá preocupado Aqui com os nossos fundos Mas vai dar certo O que eu vou fazer Isso aqui, galera Eu notei Que no momento Do primeiro ano Ah Vir comer, tá Tem muita gente Que tá ficando de pé Ah E a gente sabe Que isso pode causar Briga de comida Vai causar desperdício A gente vai gastar Mais dinheiro Enfim Né Coisas aqui Que nós queremos Evitar Então Vamos simplesmente Colocar mais um banquinho aqui Vai ter espaço Pra outro banco aqui Eventualmente Já já a gente aproveita Isso aqui melhor, né Ok, galera Eventozinho Vamos lá, né Aceita aí Vamos ver o que vai rolar É bom saber Que você tá subindo De classificação 90% de chance De ganhar 10 Tá bom Vamos ver Ok Ganhamos 10 dessa vez Finalmente, né Finalmente Ok, galera Mais um evento Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Vamos aceitar aqui Menos 10 de prestígio Não cede a pressão Da galera Milão Ou 2 mil Ou Oh, no 50% de chance De dois trabalhadores Embora Isso não é uma boa ideia Por favor Trabalhadores Não vão embora Por favor Não vão embora Por favor Não vão embora Resmungaram em cima Acabaram aceitando a oferta Tá bom Não foram embora É isso Muito obrigado Vendo os relatórios aqui Todo mundo tá feliz Olha só Tem comida no lugar Bastante pra comer Tem lugares Empropriados pra fazer xixi Tem lugares Empropriados pra fazer cocô Estamos investindo na escola Estou cheio de energia Com certeza a escola Promove boa alimentação Eu me sinto bem seguro Yes Beleza, galera Concluímos O bom estado de saúde Levantamos aqui 60 60 60 20 mil, tá E vamos pegar Outro subsídio aqui Vamos ver o que que tá valendo a pena pegar Pessoal Tem uma missãozinha aqui Que é muito legal de fazer Olha só Banheiros dos funcionários Funcionários Acho humilhante Ter que usar As minhas banheiras Que as crianças Consumam um banheiro Exclusivo para funcionários O que não parece ser tão difícil É 4 mil adiantado Mais 2 mil e 500 De bônus De conclusão Basicamente eu tenho que pesquisar E eu tenho que construir Vamos dar uma olhada aqui Pra ver se realmente É tão fácil assim Galera E nem é tão difícil 3 mil só Tá vendo Então vamos fazer Esse banheiro dos funcionários Aqui Porque realmente Me parece uma coisa Tranquila de fazer Eu já peguei ali Já peguei o adiantado Vamos criar aqui Funcionários exclusivos Que vai liberar Os banheiros dos funcionários Legal E inclusive Já vamos começar a pensar Onde nós vamos colocá-los Aqui Bom pessoal Eu vou aproveitar Aqui do lado Dos funcionários Inclusive Eu acho que eu vou construir Ele aqui embaixo Ao invés de aqui em cima Vou construir ele Aqui assim Que vai ser nosso banheiro Aqui embaixo Vai ser nosso banheiro De funcionário Bem aqui E em particular Nós temos que demolir Isso aqui E seria interessante Já passar O nosso Piso de concreto Aqui também Vamos passar aqui Porque eventualmente Nós vamos ter que passar Ali tudo Mas por enquanto Só isso aí Tá tranquilo Outra coisa Que seria interessante Fazer Seria começar A planejar Aqui a sala Do vice-diretor Como eu sei Que isso Eventualmente Vai acontecer Galera Vamos colocar Aqui esse piso De concreto Também Porque eu sei Que nós vamos Fazer Vamos colocar Aqui a parede De pedra Até aqui Até aqui E até aqui Tranquilo Pegado aqui Pra gente E eventualmente Nós vamos colocar Ali Um piso legal Piso de mármore Um piso de mármore Aqui Por que não Certo Piso de mármore Vamos colocar Aqui também Uma porta Certo Portita Aqui Outro lado Perfeito O piso de mármore Ficou legal Até O melhor Não Mas Já vai não servir Além disso Deixa eu vir aqui No projeto Deixa eu apagar Isso aqui Se eu conseguir What the fuck Obrigado Vamos colocar Aqui Em construir Vamos em banheiro De banheiro Porque isso aqui Vai ser o banheiro Dos funcionários Certo galera Perfeito E vamos aqui Nos projetos também Vamos apagar isso aqui Porque isso aqui já era Tranquilo Perfeito Notou alguém suspeito Oh god Vamos achar esse cara Aqui ó Vai embora Tá zoando Vai embora Para de influenciar a galera Pera aí Pô Bom Esse é o lado bom De ter só uma entrada Na escola Mas conforme a escola Vai ficando grande Vai precisar mais do que um vigia Eu imagino Quase terminando aqui O banheiro dos funcionários Banheiro Menino Neutro Funcionários Let's go Agora já vem Mais alguém suspeito de novo Tava demorando Vamos ver Não tá aqui galera Na entrada de novo Expulsa o cara aí por favor Pelo amor de Deus Manda o cara embora Thank you Ok Vamos colocar aqui agora A área banheiro Dos funcionários A área dos funcionários Vamos colocar aqui Um perfeito Quem? O que precisa? Banheiro em cubículo E pia Aquele O normal Banheiro em cubículo Vamos colocar aqui dois Dois E vamos colocar aqui também Uma piazinha Fechou Só isso né Tranquilo Legal Tem uma grana ali Orçamento equilibrado Tem um fluxo de caixa Entre cinquenta e menos cinquenta Tá bom Equilibrado A gente tá em mais vinte e sete ali Yes Conforme você vai adicionando itens Esses itens podem Gastar mais Energia Ou gastar um pouco mais de água Coisas desse tipo Vamos acertar isso aqui Acabei que Acabou que faz muito Que isso Tá chorando Rolou Rolou Bem alimentado Quero fazer estilo Pô vai Zoando Dono coração partindo Dono Coração partindo Sacanagem Ah Infelizmente né Voltou isso aqui Por isso não Acho que isso aqui Não vai contar como interior Se a gente não fizer aquilo Será que não vai contar mesmo? Pera aí Antes Área Escritório Escritório Vamos ver É Não conta como interior né Se a gente não fechar aqui Não vai contar como interior Então vamos fechar Perfeito né Hora de escolher um outro Pra fazer Cara Eu tô vendo aqui Eu acho que isso aqui Seria interessante tá Expandindo o horizonte Que basicamente é Construir uma biblioteca Vamos aplicar aqui Expandir os horizontes Deixa eu procurar Onde está a biblioteca Aqui pra gente Não esquece Isso aqui Banco do conhecimento Certo Biblioteca 4 mil Vamos fazer ela Porque eu realmente acho Que a biblioteca Vai agregar bastante valor Aqui pra gente né E eu estou pensando Seriamente Em fazer nossa biblioteca Pra esse lado aqui Talvez Até nessa região aqui Porque isso aqui Vai ser um refeitório né Isso aqui vai ser o nosso Ah Meio que gosto da ideia Meio que gosto da ideia Nós poderíamos fazer ela Mais ou menos assim Galera Olha só Ela vai ter que ser um pouquinho Maior né Pode ser 9 9 Ou 9 por 9 Certo Então 7 ok Por 9 Tranquilo 7 por 9 Acho que está ok Na verdade Eu poderia colocar ela Até um pouquinho maior aqui Até aqui Até aqui E até aqui Tranquilo né Fechou Vou fechar aqui Vou apagar Isso aqui Vou apagar isso aqui Vou trazer Tudo Pra cá Olha só Vou trazer pra cá Por enquanto Certo Perfeito Então isso aqui Vai ser a nossa biblioteca A biblioteca em particular Eu posso Também né Construir duas entradas Pra Oh crap Ficar Uma aqui E outra aqui Eventualmente Nós podemos colocar Uma entrada aqui Eu só acho que faz Esse sentido agora Neste momento Já que a gente não tem Corredores Passando pra lado Em um aqui Eventualmente nós podemos Colocar outras entradas Aqui nela também né Mais um dia De lição Feita Banco de conhecimento Quase lá E eu tô achando Que essa biblioteca Vai sair no episódio De hoje ainda Galera Vai ser legal Opa Já foi finalizado Deixa eu ver Aqui o que a biblioteca Precisa Biblioteca Vou colocar aqui Aparentemente Eu não consigo clicar Ok Bibliotecazinha Tem que estar No interior Mesa do professor Cadeira Três cadeiras Mesa E estante De livro Não me parece Tão difícil Vamos construir Ela aqui rapidinho Ok galera Gastamos uma grana Pesada Nisso aqui Por que? Porque nós tivemos Que murar Ao redor Infelizmente Eu tive que abrir Alguns muros Colocar alguns muros Aqui ao redor Coloquei muro De cá Muro de cá E também Nós tivemos Que trazer Nossos pisos Até aqui em cima Eventualmente Eu quero trazer Nesse lado aqui E destruir Essa parede Aqui também Só que por enquanto Não vale a pena Deixa nossos carinhas Construir ali O que falta A gente tá no dia 8 Daqui a pouco Vai vir o dia 9 E então Nosso final do ano Aqui Coisas interessantes Vão acontecer Primeiro Nosso professor Vai voltar Que é maravilhoso Medo 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 Desses eventos Vamos ver Há uma competição nacional Para encontrar Os melhores estudantes de ciências Tá bom Vamos levar a nossa galera Por que eu não posso Fazer isso aqui Escreva um bom estudante Por que eu não posso Fazer Nós temos requisitos Aprendizagem do primeiro ano Devem ser maior Ou igual a 60 Sério Pontos de aprendizagem Primeiro ano Eu não tenho isso Que porcaria hein Mais por cento de chance Então De ganhar Mais Sem de prestígio Não vai acontecer né galera Não vai Assim como não aconteceu É a vida né Perdemos milão E não aconteceu nada No negócio É isso Vigia notou Alguém suspeito Para variar Geralmente ele está aqui E de fato ele está aqui Beleza Vamos expulsar esse cara Olha aqui ó Provavelmente vai ser um dia Cheio de gente Suspeita Nós estamos construindo Isso aqui Eu estou esperando E eu estou bem curioso Para saber como que vai ser Nossa nota de novo Ok O professor de educação física Aqui é Coisa Vamos de novo Expulsar Está do lado do professor E o vigia que notou O cara está literalmente Do lado do professor Literalmente Mas está bom Beleza Concluímos aqui Nossa Nossa biblioteca galera Olha que legal né E nós habilitamos Alguma coisa aqui também Para fazer Descobrir na história Que é construir uma sala De audiovisual Bom Isso vai demorar um pouquinho mais Daqui a pouco Cantina dos funcionários Eu acho que não é tão difícil assim Mas eu realmente estou interessado Na ajuda Do diretor O problema é que Para a ajuda do diretor Galera Nós temos Isso aqui Cadê Ajuda o diretor Deixa eu achar Aqui galera O vice-diretor Está aqui Eu preciso de serviço comunitário Primeiro que custa R$3.000 Que é bem caro O que eu vou fazer galera Eu vou fazer a missão Do advogado Por que Porque O que eu estou fazendo Não consegue falar Porque realmente O advogado Ele vai me ajudar Em algumas coisas aqui Não é tão difícil assim Fazer Então ganhei R$2.000 Para aceitar Mais R$1.000 Na hora que nós concluímos O que nós temos que fazer É pesquisar aqui O advogado Vamos chamar o advogado aqui E aqui a sala dele Já está meio pronta Está vendo Então está tranquilo Vamos aqui no objeto Não É objeto Mas eu quero clicar Aqui em escritório Pronto Agora sim Vou colocar aqui Você Fax do lado Mesa do lado Acabou Só isso Só vem Oh não O problema com bullying Não é legal Problema com bullying Não é legal Relatório Como é que está A galera está feliz A desordem Só tem ela De desordem Coloca aí Na reabilitação Que nem a reabilitação É detenção É só isso É bom O escritório está pronto Vamos esperar um advogado E a gente vai contratar Um advogado Aqui para a gente Pesquisamos o advogado Então agora é hora De chamar ele Vamos chamar ele aqui Cadê o advogado Meu Deus Dois e quinhentos Está zoando Tá bom Pelo menos Rendeu uma grana Para a gente Então mais uma missão feita Mais alguma coisa Colocada para a gente A eficiência disciplinar Não está tão difícil Eu não quero contratar Autovigia Nosso fluxo ali Já está bem caro Vamos simplesmente esperar Terminar o ano Aqui agora Melhor Let's go Beleza galera A Nina acabou de voltar Do treinamento Lembra que a gente Colocou ela em línguas Maravilhoso Vamos revisar aqui O que ela ganhou E ela ganhou muito flexível Que não é exatamente O que nós queríamos Mas tudo bem Vamos continuar aqui Maravilhoso Vamos colocar ela no departamento De línguas Pum Está lá no departamento De línguas E vamos demitir O professor Mais fraquinho Que no caso É o William Cardoso William Cardoso É o mais fraquinho Certo? Certo Vamos demitir ele Tchau Aqui vai economizar Uma bela grana Para a gente Colocamos a Nina Aqui Eu acho que hoje Nós vamos ficar Sem professor Porque eu não acho Que a Nina Venha no dia 9 Vamos dar uma olhada Aqui no cronograma Não Acho que está tranquilo Línguas É a Nina já está Perfeito Então Deixa as coisas Tocarem aqui Vamos para o próximo dia Vamos ver Um evento Let's go Há uma competição nacional Para encontrar os melhores Estudantes de artes Tá bom Vamos pagar milão 60% de chance Caraca Ah Não Não foi Tá bom Dois eventos 50% de chance Em cada um Basicamente Obviamente O Aka Errou os dois Na vida Beleza galera Olha só Acabou a aula Último dia de aula Então já vem a época Dos exames Hora de saber Em que posição Nossa Maravilhosa escola Aqui vai ficar Lembrando que eu perdi Dois eventos De 100 de prestígio Né galera Nesse episódio Ainda não gosto Mas tudo bem Né Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Mas vamos ver isso No próximo episódio Galera Eu vou encerrar Esse episódio aqui Espero vê-los No próximo episódio E acompanhar aqui Como que vão ser os exames Como que vai ser O nosso crescimento Aí No próximo ano Né Seria maravilhoso Inaugurar mais algumas turmas Mais algumas salas Aqui Mas eu acho que vai ser Possível Um abraço do Aka E até mais Tchau Tchau galera Tchau Tchau